Olá, o meu nome é Jenna, terceiro ano, e a pergunta é para os três. Poderiam dizer em uma frase, ou menos... É, entenderam, né? Poderiam dizer por que a América é o melhor país do mundo? Diversidade e oportunidade. Deus? Bom, liberdade e liberdade, e que continue sempre assim. Will. Os Jets de Nova York. Não, eu quero que responda a esta pergunta. Por que a América é o melhor país do mundo? O que faz da América... Não é o melhor país do mundo, professor, essa é a minha resposta. Está dizendo... Estou. Vamos falar sobre... Ah, Sharon, o apoio às artes é uma piada, é apenas um pinguinho do nosso orçamento, mas ele pode te atingir com isso quando ele quiser. Não custa dinheiro, custa votos, custa tempo no ar e espaço no jornal. Sabe por que ninguém gosta dos liberais? Porque perdem. Se os liberais são tão espertos, porra, por que que eles sempre acabam perdendo? E com uma cara lavada vai dizer para esses estudantes que a América é o único lugar em que existe liberdade. O que que há? O Canadá tem liberdade, o Japão tem liberdade. A Inglaterra, a França, a Itália, a Alemanha, a Espanha, a Austrália, a Bélgica tem liberdade. 207 estados soberanos no mundo e uns 180 têm liberdade. É, muito bem. E você, garota da fraternidade, é para o caso de um dia chegar perto de uma urna eleitoral. Tem algumas coisas que tem que saber, e uma delas é que não existe nenhum fundamento que respalde o raciocínio de que somos o melhor país do mundo. Nós somos os sétimos em alfabetização, o vigésimo sétimo em matemática, o vigésimo segundo em ciências, o quadragésimo nono em expectativa de vida, número 178 em mortalidade infantil, terceiro em renda per capita, número 4 em força de trabalho, quarto em exportação. Lideramos o mundo em apenas três categorias. Número de cidadãos encarcerados per capita, número de adultos que acreditam em anjos e gastos com defesa. Nós gastamos mais do que os 26 países vizinhos combinados, 25 dos quais são aliados. Nada disso é culpa sua, uma universitária de 20 anos, mas você faz parte da pior ponto geração, ponto de todas, ponto. E quando me perguntam o que nos torna o melhor país do mundo, porra, eu não tenho ideia do que você está falando. Da natureza? Esse tempo passou. Quando lutávamos pelo que era certo. Por questões morais, criamos e usamos leis por razões morais, lutávamos contra a pobreza e não contra os pobres. Nos sacrificamos, nos preocupamos com os vizinhos, colocamos o dinheiro onde nossa fé nos mandava e não ficávamos nos gabando. Construímos coisas grandes, demos gigantescos passos tecnológicos, exploramos o universo, curamos doenças e cultivamos os maiores artistas do mundo e a maior economia do mundo. Buscávamos as estrelas e agiamos como homens. Aspirávamos a inteligência, isso tinha valor, mas nunca nos sentíamos inferiores. Não nos medíamos por quem havíamos votado nas últimas eleições e era difícil nos assustar. Conseguíamos ser essas coisas e fazer essas coisas porque éramos informados. O primeiro passo para resolver qualquer problema é reconhecer que ele existe. A América já não é mais o melhor país do mundo. Tá bom?